Por isso eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, todo programa, eles não podem ficar de fora, afinal de contas eu estou falando da Laír, uma empresa conceituada há 81 anos no mercado, e aí quando a gente fala em empresa maravilhosa, que assina o seu nome ali, né gente? Eles são responsáveis e pioneiros pelo ramo de fabricação de fornos, fogões elétricos, churrasqueiras elétricas e a gás, os fogões, e por isso eu quero convidar você a ficar ligadinho aí nesse recado da Laír, sempre Laír. E o meu recado é para falar agora dessa empresa maravilhosa, há 80 anos no mercado, responsável e pioneira pelo ramo de fabricação de fornos e fogões elétricos. Gente, churrasqueiras elétricas, vocês podem ir lá entrando no site, viu? Corre lá, que é lair.com.br, lembrando que é lair com Y, tem também o Instagram, que é arroba lair underline fornos, e tem uma super promoção rolando. Agora você vai ter o meu cupom de desconto, é só você entrar lá, adquirir um produto que já é um preço maravilhoso, e vai colocar lá a senha que é Tati, lembrando que é Tati com dois T's dessa apresentadora que você fala, e vai ter um descontaço. Gente, 16% de desconto, olha que maravilha, em qualquer lugar do Brasil, entre em contato, escolha o seu modelo de preferência, você ganha mais tempo para estar com sua família, com os alimentos, eles assam de fora para dentro, então eles ficam mais sequinhos, e muito mais rápidos. Então, olha só, dá uma olhadinha nesse recado, para a gente entender um pouco mais dessa função técnica desses fornos, né? Daqui a pouquinho eu volto com mais. Olha só esse lindo forno elétrico modelo Jade. Ele tem 46 litros de capacidade interna, um design tradicional da Lair, com potência de total 1750 watts, sendo 1000 watts na resistência inferior e 750 watts na resistência superior. Ele tem a porta com vidro temperado, que é sinônimo de mais segurança e economia. Ah, e ela ir, né? E tem mais, ele é Easy Clean, possui lâmpada interna, painel em braile com acessibilidade para os eficientes visuais, termostato de precisão e automático que vai de 50 até 300 graus. Com tudo isso, ele assa, dora, gratina, descongela, tosta, etc. Tudo para você preparar seus alimentos com muito mais sabor e segurança. Maravilha, né, gente? Olha só, vocês viram aí como funciona, realmente é tudo isso mesmo. Eu tenho, a minha família tem, eu convido você a ter também. Perde tempo não. Lair, afinal, tradição e qualidade fazem toda a diferença. E vamos dar uma olhadinha em mais um desses músicos maravilhosos que estão também tocando na rua. Não são músicos que tocam nas ruas. São músicos que tocam em qualquer lugar que vocês queiram, né, levá-los, mas que também estão nas ruas mostrando seus trabalhos, mais precisamente aí nessa Avenida Maravilhosa, que é a Avenida Paulista. Eu sou apaixonada por ela e eu tenho certeza que você vai amar tanto show, tanta gente bacana. Dá uma olhada aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olá, é isso aí galera, eu sou o Tinho Islu, já faz uns quase 10 anos que eu ando fazendo som pela rua aí, ultimamente eu tenho dado uma parada por causa da pandemia, estou voltando inclusivamente essa semana. e aí é isso aí, Tinho Islu nas redes sociais, Facebook e Instagram, Tati Show também na CNT Brasil. Ah, muito obrigado pelo convite aí para a entrevista, a gente está vendo algumas das suas artes, seus quadros em exposição, que você expõe não só aqui em galerias como também fora do país, como eu acabei de falar, e aí eu queria saber como que a gente te encontra, deixa suas redes sociais aqui, Celau. Então, lá no Instagram vocês me acham, Celau, Celau Art, e eu sou baiano, moro aqui em São Paulo há 6 anos, e graças a Deus trabalho com pop art, como você viu, muitas cores, né? Show de bola, olha, como eu brinco, beijos com barulho, parabéns e ainda mais sucesso. Meu lema, vou mostrar para ele aqui, chega perto aqui, meu lema é beijos coloridos no coração. Deu certo e tal. É, beijos coloridos no coração, tchau gente. Tati Show, tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.